Imagina só, ser convocada para a seleção praticamente de última hora para disputar esse Mundial. Foi o que aconteceu com a Fernanda Silva, atacante da Ferroviária. Olha só o que ela disse sobre a convocação. Eu recebi a comunicação de acabar de sair do jogo, da Ferroviária entre o Inter. E aí eu estava lá tomando banho, me ligaram, me falaram e eu fiquei muito feliz. Fiquei muito sem entender, muita emoção. Mas aí foi bem corrido, vim para cá. Estou muito feliz de estar aqui com o grupo e sempre foi um sonho e espero aproveitar bem essa oportunidade. Para você, como é que é disputar o Mundial? É um sonho desde, acho que toda atleta sonha com isso, né? Tipo, representar a seleção, estar em uma competição desse tamanho e espero que a gente faça uma boa competição. Aí eu comecei, quando eu cheguei na Ferroviária com 14 anos, aí eu disputei os campeonatos de base e agora eu estou tendo oportunidade no profissional, né? E aí tive minha primeira convocação esse ano. E aí a primeira convocação foi na Espanha, com os dois amistosos. Já fiquei, nossa, que legal, tipo, muita emoção. E foi isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.